Música Diversidade 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 é... É um conjunto de conhecimentos Isso que vocês fazem Música O que é diversidade? Diversidade é a coisa que mais existe na natureza Pensar no plural Até você ter respeito pelo gosto do outro Música Cada pessoa tem o seu modo de pensar Na cultura, pensar na música É como o próprio nome da lista Quanto mais diverso, eu acho que é mais interessante Música Diversidade cultural é a própria vida na terra Música Diversidade De segunda a sexta Às 13h e às 18h30 Pra mim isso é diversidade Apoio Facisa Música Música